Olá, como vai? Hoje vamos aprender como escolher o tipo certo de tinta para pintar a casa. Fica no vídeo até o final, pois esse vídeo traz novidades importante, pois falamos de diversos tipos de tinta que pode fazer uma grande diferença na sua pintura. E agora que você já se inscreveu no canal, vamos ao vídeo. Existem tintas específicas para cada ambiente e superfície. Saiba como escolher o produto ideal para a pintura da sua casa para quem quer mudar a decoração da sua casa com uma pequena reforma, pintar as paredes com certeza é uma forma fácil e econômica. Mas antes de pintar em todos os ambientes, é importante escolher o produto certo para cada cômodo e superfície. Existem diferentes tipos de tintas arquitetônicas, também conhecidas como tintas decorativas, e para garantir a escolha certa, conversamos com Henrique Moreira Ramos, gerente sênior de marketing e inovação da Souvenir, que deu algumas dicas valiosas. Confira a seguir e mãos a obra. 1. Pintura externa Para tintas externas expostas aos raios solares, ao calor e às intempéries, vento, chuva ou até maresia, o ideal é usar uma tinta à prova d'água. Esta opção protege o espaço do tempo e aumenta a durabilidade da peça. 2. Pintura interna Para ambientes internos, as escolhas ideais são as tintas látex, que são mais utilizadas em quartos e salas, e as tintas epóxi, que são especializadas em espaços como banheiros, lavanderias, cozinhas e banheiros. 3. Organize cada tipo de tinta Oferece um efeito diferente como, fosco, acetinado ou brilhante. Por exemplo, um acabamento fosco pode esconder pequenas imperfeições em uma parede, enquanto um acabamento brilhante as acentua. 4. Seleção de cores Escolher uma cor também não é uma tarefa fácil. Atualmente, há uma variedade de cores para escolher para todos os gostos e todos os usos. Vale ressaltar, porém, que tons mais claros tendem a trazer calma, enquanto tons mais vibrantes podem despertar a criatividade. Cabe a você escolher o seu favorito. Se você gostou, deixe o seu comentário e compartilha para os seus amigos, principalmente para quem precisa construir ou reformar, E por enquanto, muito obrigado e até o próximo!